Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean. E aí? E o assunto de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso aí, porque a gente está aproveitando aqui o lançamento do Battlefield V, rapaz! Vai sair, demorou, né? Era uma boa adiada, mas agora vai sair e a volta, né? Agora o jogo está voltando para a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos aproveitar essa volta para falar sobre esse tema, que até o Call of Duty voltou ano passado também, esse ano já não voltou mais, mas a galera está querendo voltar para a Segunda Guerra, porque viu que Guerra Futurista não deu tão certo assim, né? A galera está enjoada já, para a gente voltar para a Segunda Guerra, a guerra... Mas então é isso aí, alemão, bora lá, Battlefield V vai sair aí, vai vir já, o que é isso, que é isso, estou sendo ameaçado aqui em pleno vídeo. Olha aí, defesa... Eu esqueci o nome agora. Mas é isso aí, você, Polícia Federal, preste atenção. Mas, vamos lá, porque a Segunda Guerra é algo que está dentro dos jogos há muito tempo. Se a gente for querer realmente ser saudosista, a gente pode dizer que o Wolfenstein, lá, o primeiro Wolfenstein 3D, aquele que era... O nome era 3D, mas o jogo era 2D, foi o primeiro realmente a botar, tipo, meio que a Segunda Guerra, já que você invadiu um castelo lá na Alemanha, e o seu inimigo final era nada mais nada menos que Hitler. Ele dentro de um robô, de um meca, e ele vinha e tinha metralhava. Então, mais ou menos ali que começou a gente colocar alguns das histórias da Segunda Guerra dentro do mundo dos games, né? Tanto porque, eu acho que a principal coisa que aconteceu, óbvio que a Segunda Guerra é uma guerra que marcou muito o mundo, é a última guerra, grande guerra mundial que a gente teve, e é uma guerra que teve muitos personagens, né? Hitler, acho que foi, tipo, realmente é um vilão de videogame, se você for parar para pensar, né, cara? É o vilão perfeito. É, então, ele é perfeito, ele já está pronto, então você só adapta ele aí para os videogames, e a galera já tem raiva o suficiente para ter a vontade de ir lá e metralhar todo mundo que está a favor do Hitler, né? Então a gente teve isso, mas realmente quando a gente começou a ter jogos de Segunda Guerra, assim que foi para o mainstream, digamos assim, né, para a galera realmente ficou bem popular, foi com o Medal of Honor, né, que todo mundo sabe que foi muito inspirado no filme do resgate do soldado Rian, ou Rian, dependendo de como você quiser falar, eu falo Rian, porque eu sou chato, mas não é Rian, é Rian mesmo, só para fazer piada. E ele até teve produção da DreamWorks, que era a empresa do nosso querido Steven Spielberg, aí que fez o filme, né, ele teve apoio aí do Steven Spielberg, o primeiro jogo, o Medal of Honor, e ele era bem limitado, assim, digamos, quando você volta para jogar, eu joguei aquele jogo diversas vezes no meu Playstation 1, joguei demais, vocês acabam jogando? Não, eu sinceramente não gostava de jogo de guerra no começo. Não, é, então, mas eu joguei demais, e ele era muito travado, porque a primeira coisa, você tinha que controlar na setinha, então era um jogo em terceira pessoa, em primeira pessoa, só que em três dimensões, que você tinha que controlar o cara mirando na setinha, então, tipo, para você mirar para baixo, você tinha que apertar para baixo na setinha, então eu tinha que fazer assim, era uma merda, era uma merda controlar, você tinha que segurar, tipo, você segurava um botão, e daí você conseguia mirar, que depois você andava, era uma bosta, era uma bosta completa para você controlar, mas na época a gente não conhecia nada diferente, então, era algo revolucionário, era algo incrível, ele era um jogo bem, não era o que a gente está acostumado hoje em dia, jogo de guerra, campo aberto, vinha 300 mil inimigos para sua frente, não, ele era mais sobre os caras que, os espiões da guerra, então, você controlava um espião, e você ia lá invadindo a França, e ia por dentro lá de missões mais fechadas, uma cidade, um galpão, e você ia invadindo para acabar com os soldados um por um, então era bem paradão, digamos assim, para o que a gente está acostumado hoje em dia, mas daí o Superman evoluindo, fez muito sucesso, foi tendo mais o Medal of Honor, mais o Medal of Honor, e daí a gente chega no Playstation 2, que teve realmente a grande expansão, um março desses jogos, que foi quando conseguiu ter mais capacidade, mais hardware, mais capacidade mesmo dos jogos, a gente conseguiu expandir bastante, desde que começou a ter os jogos mais ou menos no estilo que a gente está acostumado hoje em dia, óbvio que com muito menos limitação, com muito mais limitação gráfica, mas mais ou menos nesse estilo, de ter mais um campo aberto, ser mais um jogo que você, realmente parece um jogo mais cinematográfico, tipo todas aquelas coisas que a gente está acostumado, invasão à Normandia, que é uma coisa que todo mundo sabe, com aquela cena, a galera desce dos barcos lá naquela praia, e toma tiro de tudo quanto é lado, acho que é uma das cenas que mais tem nos jogos de guerra, e foi... Acho que tem no BF1, né? No BF1 não, no BF1 não, porque o BF1 é na Primeira Guerra, não tem. E com essa inovação aí no Playstation 2, a gente teve, além do Medal of Honor, que continuou, ele sempre foi o líder ali no Playstation 1, tinha outros jogos que tentavam chegar, mas o Medal of Honor sempre, né, batia em todos eles, e a gente no Playstation 2 começou a ter outros jogos para bater de frente, né? A gente teve o Battlefield que saiu no PC, ali um pouco nessa época, só que a gente também teve o surgimento de Call of Duty, que hoje em dia é o rei dos jogos de tiro, e ele também começou lá na Segunda Guerra, Call of Duty 1, que não fez tanto sucesso assim, mas quando saiu o Call of Duty 2, aí ele veio para ferrar e para bater de frente a frente ali com o Medal of Honor, que estava saindo na época, né, cara? Então, com isso a gente foi tendo a evolução dos jogos de Segunda Guerra, fomos evoluindo, no Playstation 2 praticamente foi dominado, não tinha jogo de outra coisa, era jogo de tiro, era jogo de Segunda Guerra, teve tipo um milhão de jogos de Segunda Guerra, de tudo quanto é empresa diferente, mas as que realmente restaram, e as que sobraram assim, que acabaram conseguindo usar isso de boa forma, foram aí Call of Duty, Battlefield e o Medal of Honor, que com o finalzinho do Playstation 2 começou a morrer, começou a falecer, porque o que eles começaram a fazer foi que acabou o assunto, né, que a Segunda Guerra é grande, mas não é tão grande assim, mas eles começaram a fazer jogo dos paraquedistas, jogo da galera que era da marinha, jogo dos caras do avião, que eu esqueci o nome da minha coisa, da aeronáutica, começaram a fazer jogo de tudo, só não fizeram dos boi na verde aqui do Brasil, porque senão não ia ter assunto também, porque não fizeram nada na guerra, mas é... O objetivo seria chegar na guerra. Isso, é... Então é isso, e eles começaram a fazer tanto jogo assim, só que começou a diluir muito, começaram a perder muito espaço, porque Call of Duty que era mais focado, e era mais cinematográfico, tendo que o próprio Medal of Honor, porque o Medal of Honor começou lá, com o negócio do Spielberg e tal, mas depois o Spielberg falou, ah, dane-se, e foi embora, e acabou largando os caras sozinhos lá, e acabaram perdendo muito espaço, tanto para o Battlefield, quanto para o Medal of Honor, que eram jogos mais com tecnologia melhor, eu diria assim, senão acho que eles conseguiram se focar mais, e ter um investimento maior. Então, acabou tendo essas coisas, no Playstation 2 o Medal of Honor acabou quase morrendo, ele ainda teve ali uma sobrevida no Playstation 3, com um, dois jogos, mas realmente ele não vingou. É, não sei se pelo lance de ser da mesma empresa, da Electronic Arts, eles resolveram, é, então, é, porque o Medal of Honor era o jogo que veio antes, ele era um jogo dos consoles, e o Battlefield era um jogo do PC, e geralmente, o que acontecia é que o Battlefield, ele lançava junto, ele não era de segunda guerra, mas ele acabava sendo de uma guerra um pouco mais moderna, era diferente, só que ele era um jogo mais tecnológico, é isso que você estava falando, eles eram duas empresas, da mesma empresa, da mesma distribuidora, na verdade, porque a empresa que faz o jogo é diferente, mas eles acabavam competindo pelo mesmo espaço, digamos assim, apesar de um ser muito focado, o Medal of Honor, eu não sei se isso explicaria, por essa decadência, pode ser, pode ser falta de investimento, o outro está dando mais dinheiro, então vamos focar no outro que está dando mais dinheiro, vamos dar mais dinheiro para eles produzirem o jogo, mas, o foco era diferente, o Medal of Honor sempre foi focado em segunda guerra, tanto é o nome do jogo, acho que seria uma boa pedida, voltar, quem sabe, talvez, talvez eles voltam, eu não sei, porque como a EA está focada no Battlefield, e o Medal of Honor ainda é da EA, eu não sei se eles vão querer voltar aí, para trazer o Medal of Honor, a série de segunda guerra, e o Battlefield ser a série de guerra, é, 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 se fosse fazer hoje em dia, com a qualidade que tem hoje, é, eu acho, é, eu acho que, é, é uma boa pedida, porque, apesar de tudo isso, apesar do Medal of Honor ter morrido aí, a gente sabe, hoje em dia não tem mais, a última tentativa que eles fizeram, foi um jogo de guerra, atual, que foi uma bosta, é horroroso aquele jogo, é, mas, ele sempre foi o jogo, pelo menos na minha visão, é, que era sempre mais fiel, a, a, a guerra, ele sempre foi o jogo assim, que era mais, é, como é que eu posso dizer, mais hollywoodiano mesmo, assim, o Call of Duty hoje em dia é muito hollywoodiano, mas eu quero dizer que ele sempre, ele sempre prezou mais, ele sempre mostrou a guerra, mas de um jeito mais real, assim, sabe, mostrava os soldados, mostrava os dois lados, tentava mostrar esse tipo de coisa, sabe, o Call of Duty sempre foi o jogo mais, é, com explosão, e cena maluca, e o vilão é vilão mesmo, o Medal of Honor sempre foi mais, com mais nuances, assim, né, tanto que é uma coisa que, é, a gente pode, é, acho que é claro, que quem influenciou isso foi o Steven Spielberg, na época da criação do jogo, né, o, o time, de certo, deve ter, né, amar o filme do Steven Spielberg, que é sempre mais assim, ele nunca bota as coisas muito preto e branco, né, sempre, tem ali, tem aquelas nuances, pra você ver que não é todo mundo do outro lado, que é, um puta maluco e assassino, então, a série acabou sempre tendo esse tom mais realista, assim, do que as outras, né, não sendo tão, é, espalhafatosa, digamos assim, e acho que até esse é um dos motivos que ela morreu, porque é mais difícil você prender o seu, é, o seu público, né, quando a história é mais triste, quando você não tem um vilão tão caricato, assim, quanto as outras séries, o pessoal gosta do vilão, é, gosta, e é mais fácil, você tá atirando em todo mundo, você não quer ficar pensando, nossa, aquela pessoa que eu estou matando tem uma família, você não quer ficar pensando isso, né, você quer matar a pessoa e, tá ali, é um pedaço de papelão que você atirou e acabou, né, então, quando, como o Medo Foner dava mais esse peso, assim, dramático pras coisas, eu acho que esse também é um ponto que acabou, é, que, eu acho que ele fazia ele ser um jogo mais legal, só que acabou, é, com as vendas dele, digamos assim, né, não é um jogo que o marketing conseguia ser tão forte quanto os outros, né, e hoje em dia no mundo do marketing, a gente sabe que... Tem que render, se não rendeu, já é, pode ser o melhor jogo possível, é. Mas voltando aqui ao Playstation 3, nessa época acabaram morrendo os jogos de segunda guerra, a galera acabou perdendo o interesse, né, já no final do Playstation 2 a galera tava perdendo o interesse, é, e veio o grande assassino de todos os jogos de segunda guerra, que foi o Call of Duty Modern Warfare, é, que é o Call of Duty 4, né, que a galera chama de Modern, o nome é Modern Warfare, e, cara, ele veio, e ele praticamente acabou com todos os jogos de segunda guerra, ele veio com a guerra moderna, né, é, e foi um jogo excelente, é um jogo excelente, é, adorou bastante no começo, né, sim, não, meu, e ele com certeza mexeu muito com a indústria, e fez com que realmente os jogos de segunda guerra caíssem, porque, é, o público queria jogo de guerra moderna, queria arma nova, não queria... Acho que o pessoal gosta dessa variação, né, gosta de tipo, ah, tá, beleza, tô enjoado de segunda guerra, agora vou partir pra uma moderna. É, então, mas... jogo de moderno, que é uma antiga de novo. Isso, não, isso é verdade, mas o problema, o problema da indústria é assim, aí só tinha jogo de segunda guerra, porque a segunda guerra vendia, aí veio um jogo bom, de guerra moderna, aí só teve jogo de guerra moderna, aí o que tá acontecendo agora, todo mundo tá cansado de guerra moderna, o que que eles tão fazendo? Tão voltando pro segunda guerra, tá ligado? Tipo, a indústria não aprende, eles querem sempre tá lá, e tá catando o máximo de dinheiro que eles conseguirem, e depois eles vão lá e fazem de novo, sei que lá, sei que lá, então, se fosse balanceado, se tivesse tipo, Medal of Honor, é o jogo de segunda guerra, é o jogo de guerra antiga, vamos focar nisso, a gente faz tipo, a cada quatro anos, sei lá. Não sei porque que a EA não pensa nisso, né, sei lá, porque que não volta com medalha de honra, aí focando nas guerras antigas, ou segunda guerra que seja, e deixa o BF mais moderno, vamos dizer, é, então, é porque, eu acho que hoje em dia, é um esforço de marketing muito grande, né, porque como o nome Medal of Honor acabou morrendo, eles teriam que relançar, como eles deixaram a franquia morrer, eles teriam que botar ela de novo aí em evidência, e acho que isso sairia, acho que o investimento não vale a pena, vale mais a pena pegar o batom field. mas já tem o nome, né, só teria que lançar um jogo novo. Mas não tem o nome, tem o nome pra nós, somos velhos, a criançada, elas não fazem a mínima ideia do que é Medal of Honor, elas não têm a mínima noção, tá ligado? a gente é velho já, a gente não tem mais tanto de ser, as coisas não são mais feitas pra gente, isso que a gente tem que ter. É, de 10 a 20 anos. É, e eles querem, eles querem, tipo, tirar o leite da vaca até a vaca morrer, é isso que interessa, entendeu? É, então, é isso que acaba acontecendo, mas é, eu acho que seria muito mais saudável pra indústria, se a gente tivesse Medal of Honor, jogo antigo, jogo de guerra, os caras se focam em isso, vão lá, buscam histórias, pô, ia ser muito legal, ia ser um trabalho muito mais artístico, tal, muito diferente, aí Battlefield, aí é uma experiência mais louca, mais campo aberto, não sei o que, não sei o que, daí, ah, Call of Duty, faz loucura, guerra futurista, não sei o que, então, tipo, nesses estilos, né, que, só que, os caras não querem, eles querem todo mundo pegar o bolo, tem um bolo lá, eles querem todo mundo comendo o mesmo bolo, que tem espaço pra todo mundo, e, tipo, que o bolo dure 300 anos, tá ligado? tipo, então, acaba acontecendo isso. E eu acho que uma empresa puxa a outra, né? Sim. Se uma lança assim, você só vê o PUBG lá, o Battle Royale agora, saiu o Fortnite, fez o sucesso, e todo mundo veio copiando o Fortnite, todo mundo veio copiando o Fortnite, é uma bosta, é tudo imbecil, é tudo essa galera do marketing, aí o galera do marketing, vamos pensar direito, seus burros, pelo amor de Deus. Então é isso, já, né, o negócio é o seguinte, o negócio é aguardar aí o nosso próximo BF, o BF5, reserva o seu, tem aqui na descrição ali, os contatos pra vocês, irmão. A próxima terça. Isso aí, dia 20, lançamento mundial, mundial? Mundial, mundial. É isso aí, e vai voltar pra segunda guerra, que é o assunto desse vídeo, apesar de a gente ter falado de muito mais coisas que a segunda guerra, mas é isso aí, né, vai sair agora na Battlefield, dia 20, e no mais é isso aí, deixa nos comentários, joga o segunda guerra que a gente não falou aqui, a gente falou de vários, mas acabou deixando, a gente falou mais por cima assim, né, do geral, do porquê a segunda guerra é tão importante pros videogames, é... Aquele joinha. Deixa o joinha maroto, pode ajudar a gente na divulgação, se inscreva no canal, acompanhe os outros, e as nossas redes sociais também. Siga as nossas redes sociais, acompanhe os outros vídeos, faça tudo o que você quiser, comente, dê um beijo na tela, se você gostar muito do alemão e de mim aqui, faça o que você quiser, essa é a sua vida, a gente vai ficando por aqui, um abraço pra vocês, efusivo, e também... beijo!